Bom dia! Mais um vlog começando aqui no canal e estamos aqui eu, o Noah e a Olivia em casa. Lincoln foi levar o Josh para a escola e foi trabalhar. Estamos só nós agora, de manhã. Olha o cabelinho desse menino, gente. Olha o cabelinho. Coisa mais linda. Tá com os dias contados, tá com os dias contados. Vamos fazer um corte. Decidi que vamos finalmente cortar o cabelo dele. Só não achei ainda quem vai fazer o corte, mas vamos cortar. Dona Olivia tá aqui de boa, bonitinha. Gente, ela tá acordando... Ai, que linda! Ela tá acordando uma vez na madrugada só. Eu penso numa mãe que tá feliz. Ela acorda por volta de duas, duas e pouca da manhã. Mamãe volta a dormir até de manhã, hoje ela foi até seis e meia. Ai, gente, que benção. Que benção! Você vai dormir logo a noite toda. Eu acho que a noite toda ela vai dormir logo, logo, gente. Eu tô sentindo que tá chegando daqui um tempo. Tô começando a ficar com esperança. Né, Olivia? Vou dar uma geralzinha aqui na casa. Dei café pras crianças. Aquela correria de manhã de ajeitar a casa. De ajeitar as coisas pra levar o Joshua na escola. E Noah tá aqui brincando de massinha. Vou aproveitar e dar uma geral. Botar a louça na máquina. Tem que limpar a mesa lá. O chão tá cheio de comida que caiu o farelo. E aqui na sala também. Tá meio bagunçadinho. Tem os brinquedos que as crianças estavam brincando agora cedo de manhã. Tem que guardar e organizar. Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é pra ter um dia produtivo. Ter um dia feliz. Começar o dia com a casa em ordem. Coloquei as ossas na máquina. Mas não encher a máquina. Então eu deixo ali com a louça suja mesmo. E aí eu vou acumular conforme o dia vai passando. E as ossas vão acumulando na casa. Eu vou colocando ali. E quando encher eu ponho pra lavar. Eu geralmente faço assim. Não é por refeição que eu ponho a máquina. Eu geralmente uso a máquina uma vez por dia. E aí, né? Quando encher eu coloco. Que foi, gatona? Você tá cansando de ficar aí? Só mais um pouquinho. Você espera? Não. Mais um pouquinho. Tá? Mamãe vai limpar a mesa e já vem. Tá? Vamos balançar um pouquinho. Quem sabe a gente colocar você no Mamoru. Lá no outro balancinho. Vamos ver se você para. E eu acho que você vai gostar daqui. Varia um pouquinho o ambiente. Mamãe vai limpar. Você vai ligar? Então liga. E ela vai alançar. Isso. Mamãe vai limpar agora. Você tá dando carinho nela? Ai, que lindo. Você tá dando carinho. Carinho assim. Carinho assim? Aqui. Vai, 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 vai. Aqui no pé. Ah, você tá levando. Leva esse aqui, ó. Pra fornecer. Leva esse aqui, ó. Si. Ah, eu pe brother. Ah, eu pei uma cane toa essa pele. Ah, eu pei. Ah, eu pei. Ah, eu pei. Você tá guardando, Nonó? Tá guardando tudo, filho? Isso, ajuda a mamãe a guardar. Muito bem, filho. Onde mais tem? Tem mais aí? Dona, ele vai ficar cansando lá do balancinho, então tem que ser rápido aqui. Ó, o chinelo esse é do papai. Esse a gente põe lá na escada pra pôr lá em cima, no quarto. Ó, já começou a dar um jeito aqui. Falta pouco, mas a Olivia cansou, cansou. Vamos pegar essa mochinha aqui que cansou. É, é. Vamos fazer uma pausa pro mamãe? Tive que me contentar com mais ou menos, gente, da casa. Porque eu fui dar de mamazinho pra Olivia, dei de mamar, daí fui botar ela pra dormir. Daí ela deu trabalho pra dormir, porque a gente, mamãe, não pode elogiar a criança. Eu ando elogiando que ela dorme, daí hoje ela deu bastante trabalho pra dormir agora na soneca, mas tá lá dormindo. Enquanto isso, pra conseguir fazer ela dormir, como eu tô sozinha em casa, o Lincoln não pode me ajudar com o Noah. Então, apelei pro quê? Olha lá, o que que tem lá. Me julguem. Mas coloquei ele na TV, né, pra ele poder ficar quietinho, porque senão ele fica indo atrás de mim e ele fica fazendo barulho e eu não consigo colocar ela pra dormir, sabe? E tem, o Noah não é de assistir TV, ele não gosta de assistir TV, mas tem uma coisa que ele gosta de ver, que é carro de polícia. Aí eu coloco no YouTube carros de polícia e ele fica assistindo carros de polícia e ele, aí ele, é a única coisa que ele assiste, porque ele não gosta de assistir nada. Mas aí agora já é 11 e 15, eu já tô ficando com fome, vou começar a pensar no almoço. Sobrou arroz e feijão, e aí o que aconteceu? O Lincoln pegou e colocou o feijão em cima da panela e foi guardar a preguiça de pôr no pote, né? Ele me pega e coloca o feijão em cima do arroz, aí meio que misturou, e aí agora eu queria esquentar, mas eu não queria fazer aquele mexidão, sabe? Eu queria fazer separado, e aí agora ficou o feijão com os grãos de arroz aqui, falta pôr um pouquinho de água aqui, se tá seco. E um titico de nada de arroz, eu acho que compensa eu misturar, né? Mas não sei. E aí eu tava pensando em fazer, tipo, um prato, assim, tipo um bowl, assim, um poké, poké, como é que fala, gente, aquele negócio? Mas sem nada com nada, assim. Eu pensei em fazer assim, botar numa cumbuca, tem essas aqui, ó, aquelas ali, eu tava pensando em montar a comida, assim, o arroz, o feijão, aí alface picadinha, o tomate picadinho, guacamole, colocar um pouco de queijo, esse aqui é queijinho branco, né, queijinho feta. É, esmiuçadinho, e um pouco de azeitona, vou acabar com essa azeitona aqui. E aí pensei em botar cada coisa num cantinho, assim, sabe, do prato, e quem sabe cozinhar um ovo e colocar o ovo também. Então acho que é isso que eu vou fazer. Tô com essa ideia aí, vou, primeira coisa, acho que eu vou pôr água pra ferver, pra poder pôr o ovo, e aí eu vou montando. Tchau. 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 Tá, então vamos fazer o seguinte, vou montar aqui o arroz, que já tá mais misturado com feijão do que qualquer coisa. Vou pôr um pouquinho, vou botar bastante feijão, eu quero mais feijão do que arroz. O feijão ficou bem grosso, eu acho que vai ficar perfeito pra esse, pra esse prato, sabe, ele bem grossão, assim. Se ele ficar muito aguado, daí não vai ficar legal com o resto dos ingredientes. Daí vou colocar o tomatinho, a alface, um pouco do queijinho, só esfarelei assim com a mão, ó. Aí agora eu vou colocar o guacamole, o meu tá pronto, né gente, é só amassar um avocado e temperar com limão, sal, mas esse aqui eu já comprei pronto. Ah, vou pôr um pouquinho de azeitona também, né, vou pôr aqui no cantinho. Essa aqui é recheada com alho, é uma delícia. O guacamole, vou pôr aqui no meio. Acho que vai ficar gostoso, só tá faltando o ovo cozido agora. Tcharam, almoço servido, que tal? Ficou bom, né gente, pra esses almoços de sobra, quem disse que não pode ficar ajeitadinho no prato? Eu gostei, vamos ver, o sabor vai tá bom. Dá pra pôr aqui um molhinho de salada, eu só coloquei, joguei um pouquinho de sal aqui no tomate, na alface, e um pouquinho no ovo também. E vamos comer. Crianças dormiram, Olivia foi dormir, Noah foi dormir. A louça tá ali na pia, mas não vou lavar agora, o chão aqui sujou, tá cheio de farelo de arroz. Mas vou aproveitar os minutos de folga que eu tenho aqui, pra trabalhar um pouquinho no computador. Eu vou fazer a capa do vídeo que eu vou postar hoje pra vocês no canal, vou mexer nas duas últimas fotos e textos do livro que falta entregar. Vou terminar isso agora, em nome de Jesus, vou terminar. O resto pode esperar, o trabalho da casa vai esperar. Ai, vou pegar minha água, porque vou tomando água enquanto eu vou fazendo isso, assim eu me mantenho bem hidratado. Eu contei pra vocês, eu acho em algum dos últimos vlogs, que tá bem difícil fazer o Noah comer, né, tô falando baixinho pra não acordar as crianças. Ele tá numa fase de muita seletividade alimentar e tal, e tem dado muito trabalho, muito trabalho. Hoje, deu trabalho, mas pelo menos ele comeu, gente, ele comeu quase tudo. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês o que que eu fiz e tal, vou deixar salvo nos destaques pra vocês, seletividade alimentar, e aí vou mostrar o que que eu fiz pra ajudar. Mas assim, gente, hoje ele comeu, eu fiquei muito feliz, porque é muito importante ele comer, né. Nossa, eu fico desesperada, gente, porque ele não come, e aí depois ele não... Eu guardo a comida pra depois, depois ele não come de novo. Não quer, gente, não quer comer, assim, nem café almoço junto. Eu acho que eu vou tentar comprar um vermicida, vermicida, que fala? De remédio de verme? Alguém me sugeriu que pode ser que seja verme, eu nunca dei remédio de verme pra ele. Nem pro Josh, eles nunca tomaram, então eu acho que eu vou aproveitar e comprar, e dar pra todo mundo aqui em casa tomar. Meio nojento, né, você pensar, ui, verme. Mas eu vou ver, de repente pode ser que seja isso, né, então vamos testar. Mas agora bora trabalhar. Gente, passou a minha tarde, agora já é 5 horas. Mas consegui fazer bastante coisa no computador, terminei, gente, tudo que eu tinha pra fazer, graças a Deus. E agora, Josh tá aqui em casa? Tá aqui, o Lincoln tá contado. Ele tava chorando, agora tá feliz, meu pai consolou ele. E o que a gente vai fazer, Josh, ó, tira o pé do balcão. O que a gente vai fazer? Bolo. Bolo de quê? De cenoura! Gente, tô com umas cenouras aqui. Olha só, gente, criando raiz já de tão velha que tá. Preciso gastar essas cenouras aqui. Então vou fazer um bolinho de cenoura pra gente, separei os ovos aqui agora. E bora lá, minha receita é de sempre de bolo de cenoura. São 4 ovos, 270 gramas de cenoura, 1 xícara e meia de açúcar, 3 de farinha, 1 colher de sopa de fermento e 3 quartos de óleo. Ou 1 xícara de óleo, acho que é. Acho que é, 1 xícara de óleo. Bate tudo, põe na forma e põe pra assar. Meu, olha a situação da cenoura, gente. Ó, vamos descascar essa cenoura aí pra mamãe? Não, não. Escolhe mais uma pra gente. Daqui, mamãe, você sai. Eita! Eu acho massa quando ele fala, eita. Que engraçado. Eita, eita, eita. Eita! O dedinho, o dedinho. Olha que lindo, você descascando. Cuidado com o dedinho. Isso daqui pra lá é mais fácil. Isso, nesse ritmo a gente vai levar umas 2 horas e meia, vamos fazer um bolo. Vamos lá. Mostra pro pessoal como faz. E essa linguinha aí? A linguinha é igual do papai, que é linguinha de concentração. A minha, ovo, 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 ovo. Eita, 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 eita. E bate no chão. Bate no chão, ó. Segue a dica, cuidado aqui, ó. É assim, ó. A gente bate devagarinho, ó. Não, pega aí. Pega um aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Pronto. Ó. Quebrou a casquinha devagarinho. Ai, Jesus. Olha, muito bem. Muito bem, namor. Conseguiu. É assim mesmo. Olha o papel e a toalha pra ele. E a gente não limpa a mão. Gente, eu tô rindo. Não podia, mas tô rindo. Olha, limpou a mão. Ficou? Ficou? Você assustou? Assustou. Assustou. Tão... Pronto, mas você fez um trabalho. Tô orgulhosa de você. Você quer que a mamãe corte o próximo? Quer que a mamãe... Vai, vai. Quer quebrar o próximo ou a mamãe quebra? Mamãe quebra. Mamãe quebra. Ah, mas é assim mesmo, filha, ó. Pai! Mamãe! Mamãe, mamãe, eu consegui! Você conseguiu, Tiocha. Boa, foi isso. O outro, o outro. Eu quero seguir. Eu consegui. Eu consegui. Muito bem. Agora, sabe o que a gente vai falar? Peraí, vamos terminar de descascar a cenoura? E a gente vai medir, vai pesar a cenoura. Olha, gente, o Tiocha conseguiu descascar direitinho. Eu tô orgulhosa, gente. Já botei pro serviço, menino, aqui. Tá descascando direitinho. Vou cortar e vou usar a balança só pra medir, pra ser mais preciso. Mas é 270 gramas, umas 3 cenouras, mais ou menos. Muito bem, Tiocha, olha. Vou cortar por aí. Peraí, com a faca a mamãe te ajuda aqui. Segura aqui. Isso, filho. Agora mais uma aqui, ó. Ó, Jó, você vai colocar as cenouras aqui dentro. Isso. E o Nonô vai ajudar a pôr o óleo aqui dentro. Quer fazer junto com a mamãe? Sim. Ó, quer segurar esse junto comigo? Ó, vamos pôr. Vamos pôr uma xícara. Aê! É o óleo. Agora o Nonô põe o óleo aqui dentro. Isso. Agora falta só o açúcar. Uma xícara e meia. Uma xícara sua. Tem que segurar com as duas mãos, que é pesado. E agora a meia Agora pôr a tampa E a gente vai bater bastante Até que tá bem batidinho Eu vou apertar, mamãe Muito bem Corniche, ó Ih, ficou uns pedacinhos que não bateram direito Já vi que vai ter uns pedaços de cenoura no bolo Ó, devagar Agora essa parte a mamãe vai fazer, tá bom? Porque não pode misturar muito, filho Porque senão o bolo fica ruim Uma colher aqui de sopa Vai lá Pronto Mistura devagarinho Mamãe vai misturar uma vez também Devagarinho Explica pro pessoal lá em casa, Josh O que que é pra fazer Me misturar É pra misturar rápido ou devagar? Devagar Devagar, isso Gente, não pode fazer Não pode ficar assim, mamãe Não pode fazer como? Assim, me machucado Não pode, só assim É verdade Pronto, ó Vamos pôr na forma? Mamãe Vamos untar Bolo Bolo Bolo, né, mamãe? Você viu que legal? Eita farinha aqui Esse bolo hoje não tá Não tá exemplar Vai dar pro gasto só É pesado É pesado Só vai dar pro gasto A mamãe fez tudo errado Se vocês quiserem assistir, gente Eu vou deixar linkado o cardzinho Onde eu ensino a fazer esse bolo Mas aí dá forma certa Com todos os detalhes Pro bolo de cenoura Não solar É maravilhoso esse bolo Agora bora lá Vamos pôr pra assar 180 graus A gente faz assim, ó Aê O bolinho saiu do forno Tá quentinho Acabei de tirar Mas agora Vou fazer uns furos Com esse palito de sushi Cuidado pra não encostar, filho Que tá quente, ó E a gente vai pôr a cobertura Fiz a cobertura Eu queria fazer Eu gosto de fazer duas coberturas Aquela cobertura bem aguadinha Pra poder furar o bolo E o brigadeiro por cima Mas Eu não Eu não tinha leite condensado em casa Então vai sem mesmo Mas se vocês quiserem aprender Como eu faço Vou deixar o cardzinho Já falei, né Vou ter deixado o cardzinho Porque é maravilhoso, gente Esse bolo Ele é perfeito O de hoje não vai estar tanto Porque as crianças estavam aqui no meio A gente não Prestou atenção, assim, nos detalhes Tanto Mas Fica muito, muito maravilhoso Papai Bom? Sim E o que que a gente tá colocando lá Pra assar, filho? Pão de? De queijo Pão de queijo Papai tá limpando O Jorge Vamos furar o bolinho agora Olha a cobertura Olha a cobertura Que coisa linda Porque pra cobrir e furar o bolo É pouco Gente, esse bolo definitivamente não vai ficar bonito Mas é o que tem É o que tem pra hoje O granulado aqui eu acho que ia dar uma disfarçada O importante é tá gostoso, não é mesmo? Gostoso vai tá Agora sim Eu tô antes da disfarçada Vocês têm o costume? Pergunta Bolo de cenoura Vocês colocam o granulado em cima ou não? Eu prefiro sem Mas minha mãe sempre faz em casa colocando o granulado Vamos comer agora? Sim Então vamos cortar Vamos ver o que ficou Ó Que delícia Eu quero esse bolo aqui E olha só a cobertura aqui embaixo Que delícia Olha gente Que delícia Estão servidos Com bolinhos de cenoura Delícia Você quer esse? Então tá A gente vai esperar esfriar E vai comer, tá bom? E aí, criançada Tá bom? Tá quente, filho, o pão de queijo? Tá quente Tá quente? Eu quero um pouquinho Tá quente Olha o pedaço Olha o pedaço Tá gostoso o bolo? Sim Muito bom? Bom Bom Então tá bom Pãozinho de queijo Dona Olivia tá aqui Tipo, é Nem tanto Oi, linda Deixa a mamãe comer, tá? É rapidinho Tá? Ó Bem bom Bem bom, né? Esse granulado Eu não curto muito Puro açúcar Mas o resto O bolo tá muito bom E a cobertura também Muito bom Que delícia Crianças na cama Coloquei o Libra Pra dormir Hoje ela deu trabalho, gente Só porque eu fiquei elogiando ela ultimamente Hoje o dia inteiro As sonecas dela Foram ruins Todas as sonecas E aí agora Chegou o fim da tarde Ela tava bem cansada Aí ela mamou 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 Fiquei uma hora com ela Lá no quartinho dela Deixo tudo escurinho E aí coloco Deito na potrona Né, gente Uma coisa que foi um bom investimento Nessa minha gravidez Foi essa tal da potrona Que eu tenho no quarto dela Que eu uso pra amamentar ela na madrugada Ela reclina Então tipo Eu posso na madrugada Eu deito inteira Eu cochilo Eu durmo Nossa, muitas, inúmeras vezes acontece isso Assim, de eu levanto pra amamentar ela Aí eu coloco ela no peito Aí eu acabo pegando no sono E eu acordo tipo Duas horas depois Aconteceu já muitas vezes Mas porque eu consigo dormir bem gostoso Naquela potrona, sabe Vale super a pena Investir, eu acho, sabe Numa boa potrona Na Grafitei Studios Eu comprei uma bem baratinha Eu não sabia nem se eu ia usar Tem gente que não usa também, né Mas, nossa Olhando agora Eu falei assim Poxa, se eu tivesse investido Numa potrona como essa Na gravidez dele Eu teria usado Com os três bebês Teria sido muito bom Que agora eu tô aproveitando Pra mim tem valido muito a pena Eu comprei a minha Eu não lembro agora o nome do modelo Mas eu comprei por aquele site Wayfair, né Tem nos Estados Unidos E tem aqui no Canadá Esse site É, só que eu não lembro o nome Talvez eu tenha Eu acho que eu tenho linkada Tenho quase certeza Que no tour do quartinho da Olivia Se você olhar na playlist de gravidez Tem o tour no quartinho dela Provavelmente tá listado lá No box de informações O link Não tenho certeza Mas eu acho E aí Agora eu tava falando disso Mas gente Tô cansada Pensa uma pessoa que tá moída Sou eu E se você é mãe E tem criança E não importa a idade Dos seus filhos Assim Mas se você fica em casa Fazendo os trabalhos domésticos Cuidando dos filhos Chega no fim do dia A gente fica tão cansada Tão cansada Mas se você olha pra trás Eu olho pra trás Assim Eu não sei muito o que eu fiz no dia Sabe Tipo parece que Parece que eu não fiz muita coisa Me dá essa sensação Assim Uma coisa que me incomoda De vez em quando Sabe Mas é lógico Eu tô fazendo o essencial Tô fazendo quem é realmente importante Que é cuidar dos meus filhos Que é criar Educar Fazer comida Cuidar da casa Tudo isso é importantíssimo Mas é essa sensação No fim do dia De que eu tô cansada Mas eu não sei dizer Pelo que que eu tô cansada Sabe Se você passa por isso Comenta aqui embaixo De vez em quando Eu me pego com isso E é um pouco frustrante Porque eu sou uma pessoa Que gosto de produzir Eu fico pensando Focando em produtividade E às vezes tem dias Assim no meu maternar Que eu não faço nada Não consigo produzir nada Não foi nada Hoje até foi Consegui mexer no livro E tal A tarde ali Foi bom Mas tem dias Assim que eu não consigo fazer nada E chega no final do dia Eu fico me sentindo culpada E quem que inventou isso De que a gente tem que se sentir culpada No dia que a gente não produz Quem é que é produtivo O tempo inteiro Me diz Não conheço ninguém Mas a gente fica sempre Se sentindo culpado Nos dias em que a gente Não é produtivo Porque a gente vai lá No Instagram Vai nas redes sociais Vai no canal de Youtube E aí você vê Uma pessoa Sendo mega produtiva Fazendo mil coisas E você fica assim Se sentindo lixo Porque você não fez nada Mas ninguém É produtivo o tempo todo Nossa Eu tenho muitos dias Onde eu me permito Não fazer absolutamente nada Nada Tipo assim Não tiro nem o pijama Ontem foi assim Não Ontem eu gravei vídeo Mas anteontem Eu fiquei assim Gente Eu fiquei de pijama Eu acordei Nem tirei o pijama Só vou tirar a noite Pra tomar banho Fiquei o dia inteiro de pijama Fazendo nada Gente Fazendo nada E é bom fazer isso Sabe De vez em quando também Mas rola sempre Aquele sentimento de culpa Por não estar produzindo Você se identifica com isso Comenta aqui E agora Eu vou aproveitar Vou tirar minha maquiagem Eu tomei banho Junto com os meninos E dei banho de chuveiro Na Olivia Junto ali Todo mundo junto E começou a cair A água em cima Do meu rosto Começou a arrancar Minha maquiagem Mas ainda tá meio Mais ou menos Eu vou terminar de arrancar Escovar meu dente E vou deitar E fazer alguma coisa Ou fazer nada Não sei Ainda não decidi Mas vou encerrar Mas vou encerrar esse vlog Por aqui Espero que você tenha gostado De acompanhar mais um vídeo Se eu puder pedir uma coisa Pra você Eu gostaria de te pedir Pra compartilhar Ou esse vídeo Ou algum outro vídeo Que você acha que é legal Que é relevante Que tem uma mensagem bacana Compartilha com uma outra mãe Isso vai me ajudar demais Gente Demais Eu produzo conteúdo Aqui pra vocês É um negócio Super trabalhoso Eu fico Eu levo vocês comigo O dia inteiro Com a câmera ligada Ensino receitas Compartilho O que eu posso O que eu sei E é um trabalho Que depende 100% De quem tá me assistindo Pra crescer Sabe Então é uma coisa Que é muito simples Pra quem tá assistindo Pegar e clicar Num botãozinho Mandar pra uma amiga Mandar o link No whatsapp Pra alguém Mas que pra mim Faz uma diferença Gigantesca Então se você puder Fazer isso Eu vou te agradecer Demais Eu vou ficar muito feliz Mesmo Por valorizar o meu trabalho Tá bom? Super beijo Muito obrigada Por estarem aqui no canal Amo muito vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau